Se eu quiser fazer um gelato com 11, 12% de gordura, preciso colocar mais liga neutra para creme do que habitual? Não. Liga neutra não, ou melhor um pouco mais de emulsificante. Na liga neutra normalmente tem um emulsificante, essa liga neutra para creme, mas também tem estabilizante e adensante. Agora, se você aumenta a liga neutra, vai aumentando sim o emulsificante, mas também está aumentando o estabilizante e o adensante, isso pode depois dar um serviço mais compacto, mais duro. Faça uma prova, trabalhando com a sua quantidade de liga neutra normal, sem aumentar nada, ao melhor, aumenta de um ponto as proteínas. Ou seja, se você normalmente trabalha um 4%, faço um exemplo, coloque um 5% de proteínas do leito, que a proteína, a Gleyber, é um emulsificante natural.